Lagedo vai ser na cidade, curte aí, comenta, compartilha, o enginho do canal vai crescer e Deus abençoe, proteja e ilumine cada um de vocês Vou mostrar aqui tudo e mais tudo aqui, lá cheio pra vocês chegando aqui na cidade, daqui a pouquinho Expiro Olha lá, olha a cidade, que a pipoca tá chegando por lá E aí galera, o YouTube tá sugerindo que eu peça para que vocês curtem, comentem aí os vídeos, mas isso eu faço sempre Depende de vocês aí, ajudar o amigo, gosteiro Para que o canal venha a crescer cada dia mais, cada vez mais E aí E aí Aí vai para um bairro novo ali para dentro Tem umas casas bacanas E aí E aí E aí A cidade aqui em Lagedo, eu corto meio que de ladinho aqui, meio que na Na direita só que Como seja, tem casa por dois lados Aí a cidade se considera mais esse lado aí, ó Do lado esquerdo E aí E aí E aí E aqui tem um O monumento aqui que eu não sei explicar o que é Bem aqui na A entrada da cidade Relagido, meu povo Relagido, Pernambuco, Brasil Brasil Minha cidade continua aí, tudo tá na esquerda aqui, tudo na esquerda Aí na frente tem outra entrada aqui, vai pro lado do centro Mageto, o Caraenze adianta ali O Caraenze fica mais adiante O Caraenze já fui mostrando pra vocês Aí hoje vai sendo de Milagê, do Positivo Aqui é mais uma entrada aí pro centro Minha cidade Beleza, meu povo Chegando aqui no finalzinho da cidade de Lajeiro Espero que vocês tenham gostado aí Curte aí, comenta Se inscreve aí no canal E aquela proteção divina pra todo mundo E seu Raimundo Pois tira E se Deus permitir Aonde nós vamos passando Vai fazendo vídeo pra você escutir aí Tá bom, meu povo Curte aí mais um pouquinho aqui de Lajeiro Daqui a pouco Eu vou finalizando o vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau